E eu tô filmando? Tá filmando, bota ele na câmera Tá Sim Tem que aparecer meu rosto Tá, eu tenho aqui um pouco Tá aparecendo? Sim Então tá bom Fala gurizada, tudo tranquilo? Mais um videozinho pro canal, olha Um esmelhozinho trifácil que eu comprei no OLX Eu paguei 150 reais Porque eu sou pissurado em ferramenta antiga Gosto muito de ferramenta antiga Eu acho que a qualidade é melhor que as mais novas agora Do tempo que o homem tinha vergonha na cara E gostava de fazer o que era bom mesmo pra poder vender Hoje em dia eu quero só tomar o teu dinheiro E esse miril mais moderno vai se complicar fogo na tua mão E fica trancando Agora a gente fez uma gambiarra aqui Ligou direitinho ali, ó Que eu vou reformar ele ainda Eu vou testar pra ver se ele é bom Vamos ver se ele... Vamos ver se ele vai travar aqui Funcionando Tá aí o cinegrafista ali Pelo mundo Deu certo! Ele tá uma vibradinha Mas é porque a pedra tá meio desbalanceada Mas o miril é muito forte Forcei bastante ali Não trempou, não travou É isso aí galera Depois eu vou passar um passo a passo da reforma dele Que eu vou desmontar Te inscreva no canal Te inscreva no canal Deixa um curtir pra nós Sim Meu cinegrafista tá lembrando ali Quem gostou ele se inscreve no canal Deixa um curtir pra nós aí E no que a gente vai dando O passo a passo Depois da reforma do esmeril Tá? Tchê, esse vídeo foi bom, não é tio? Como é que é? Esse vídeo Foi bom? Pede pro pessoal se inscrever no canal Pessoal, pode se inscrever no canal Deixa um curtir pra nós aí Deixa um curtir pra nós aqui Agora baixa a máscara aí do soldador Pra nós ver como é que fica Baixa a máscara aí Ai, zaga o velho aí Feito, gurizada Um abraço aí